Música Bem-vindos todos e todas a mais uma entrevista Alice. Esta entrevista vai ter desde logo uma particularidade porque vai ser falada em português e em espanhol. Nós estamos aqui com o Andrés Tagnar, que é um amigo do Projeto Alice, um convidado do Projeto Alice. O Andrés é um cantautor e poeta do Uruguai, que tem um repertório feito de uma grande variedade de músicas, de peças. Algumas da sua autoria, que ele escreve, e outras que música a partir de poemas de vários poetas, de poetas de várias partes do mundo, nomeadamente alguns poetas portugueses, como José Saramago, David Leirão Ferreira e inclusive é de Boaventura de Sousa Santos. Para além disso, o seu repertório inclui músicas revolucionárias da América Latina e também algumas músicas de intervenção portuguesa, nomeadamente de Zeca Afonso. Andrés, a minha primeira pergunta prende-se com esta tua opção sobre o repertório. A forma como vais cantar músicas revolucionárias da América Latina e também alguma da música de intervenção portuguesa. Aquilo que eu pergunto é, como escolhes esse repertório na América Latina e depois como é feita esta ligação a Portugal e este interesse com a música de intervenção portuguesa? Nomeadamente, Zeca Afonso, entre outros. Bom, primeiro, muitas gracias por la invitación. Estou muito agradecido ao projeto que me hayas invitado, não para isto. La pergunta é um pouco extensa. A vinculação com Portugal vem desde há uns 15 anos, aproximadamente, quando fui convidado a cantar para os festejos dos 25 anos, do 25 de abril. E a vinculação somente ocorre por um cassete, naquele momento meu, que chegou à mão de um amigo, e, bom, chegou a outro amigo, e assim sucedeu a cadena. E, bom, desde aí, fiquei muito prendido emocionalmente a Portugal. E, bom, aí comecei a conhecer a Zeca Afonso, as canções de Zeca Afonso, e a ser amigo também, como meu amigo Manuel Freire e outros cantores, que, bom, que mantém uma vinculação praticamente muito fluida com eles. E, bom, por suposto que eu fiz em Uruguai fazer as canções de elegir e cantar, fazer dois espectáculos já com canções de Zeca. E também quero dizer que deve ser o primeiro país de América que tem uma placa dedicada a Zeca Afonso, em Montevideo, que a fez a junta departamental, o fizemos no ano 2007, que foi todo um trabalho para dar a conhecer a este autor. Bom, o repertório das canções de intervenção, que também as conheciam a parte de Zeca Afonso e outros autores, bom, foi muito difícil escolher, não? Em quanto a América, eu nasci com essas canções, porque um foi criado nesse entorno, e aí, bom, não me costou muito elegir as canções que a mim gostaram de América Latina, as revolucionárias em particular, e outras também, que são as que integram esse repertório. Basicamente, o meu é musicalizar a poesia e cantá-las, mas também unido com essas canções, que fazia muito que não as cantava, essas de América Latina. Mas considero que era tempo de também expressá-las em público, como o fazia antes, quando era mais jovencito. Então, eu volvi a todo esse repertório, e aí estão as canções que estou expressando neste momento. E a tua ligação ao Boaventura, porque sabemos que também musicas alguns poemas de Boaventura, que é um lado que muitas das pessoas conhecem menos do Boaventura. Sim. Nos hicimos amigos em el año, creo que 2004, aqui, un festival de canto libre, e onde havia muitos amigos cantores, e aí, quando se Boaventura partir daí, seguiu a vinculação, ele me hablou de seus poemas, e, bom, eu lhe pedi, e me dava os livros, e às vezes me manda por correio também, porque sempre lhe estou pedindo que me mande seus poemas. E é verdade, ele não é conhecido como poeta, até em Uruguai, porque ele é conhecido em Uruguai, apesar de que ainda não foi e que teria que ir, em Uruguai me diz, ah, também é poeta, porque é assim, não é conhecido como poeta, mas escreve com muita sensibilidade, e é muito bom poeta também. Nós tivemos, tivemos a oportunidade de ouvir ontem, o cantaste dos poemas de Boaventura, esperamos ter também, a possibilidade de colocar um vídeo, também para o qual estão todos convidados a assistir, em que cantas essas músicas de Boaventura, no excelente momento que foi ontem, na Casa das Artes Missaia Barreto. Sim, eu cantei, mas também foi gravado um de esses poemas, foi gravado um disco que se chamava, se chamou Entre dos Lunas, em que canto a os poetas portugueses, no español nosso, no español do Rio de la Plata, e os poetas uruguaios, o cantor português, de português, se não é sotaque brasileiro. E aí inclui um texto de Boaventura, e também o la música, e se encarecê alguns mais, dos quais cantei 12, 12, este espectáculo. Uma das ideias fundamentais de onde parte o Projeto Alice, é a ideia de ecologia de saberes. A ecologia de saberes assenta em diálogos que envolvem diferentes tipos de conhecimento e diferentes racionalidades. A ligação entre o conhecimento científico, a arte, e o conhecimento que nasce dos movimentos sociais, através de diferentes formas de expressão, são formas diferentes que nós pensamos, temos defendido, temos promovido, que combinadas poderão trazer algum conhecimento inovador, em termos de trazer novas ideias para a transformação social, e novos caminhos. A questão que eu te coloco, é sobre a arte, e o papel da arte na transformação social, em particular da música, que será onde estarás mais ligado. E a pergunta é qual? A pergunta é o papel da arte. O papel da arte. O papel da arte. Bem, eu acho que é tudo. Eu acho que é tudo. O papel da arte é fundamental, porque eu acho que tem que apontar sempre à criatividade das pessoas, que obviamente todo o mundo tem o poder de criar, ou sem dúvida, para as coisas cotidianas, e poder que se podam seguir expressando com o arte. E o arte é como, diria eu, que é uma veta para expandir e poder extraer sensibilidades. Porque a percepção do arte, eu acho que, por exemplo, eu sempre digo, a poesia entibia o alma. O alma como coisa idealista, como o que seja, mas entende que é algo espiritual no interior. E, bom, eu acho que todo arte entibia o alma. E a música, em particular, porque o sonido está completamente incorporado em nós. E, bom, a boa música, porque também há coisas que são inescucháveis, ou pelo menos, a boa música, a sensibilidade, eu acho que aponta, e que é tudo para a transformação social. Eu lembro, e acho que falávamos nestes dias, em outras sociedades, como são espontâneos para expressar com o corpo a música, coisa que aos occidentais nos custa, ou pelo menos na cultura uruguaia, que é uma cultura europeia, nos custa mais, poder expressar com os corpos. Eu acho que sim, que o que há que tratar é definir, e que se abra essa criatividade, porque isso é muito beneficioso para a relação humana e para as relações sociais. como é que tu achas que nós, um projeto, como o projeto Alice, que nasce a partir da universidade, mas que se estende para lá da universidade, como é que tu achas que a arte poderia, nós temos feito alguns projetos, nomeadamente com rap, o ano passado tivemos um concerto que se chamava Há palavras que nasceram para a porrada, que significa Há palavras que nasceram para a luta, mas para a luta forte, e foi uma forma de criarmos coletivamente com um conjunto de músicos portugueses, de rappers, a partir dos conceitos do Alice, e de algumas das discussões do Alice, músicas que depois foram cantadas em concerto, e onde esteve presente não só a comunidade académica, mas também foi convidada toda a cidade, e todas as pessoas que quiseram estar. Foi um dos exemplos de como o Alice tem procurado combinar estas várias racionalidades de que eu falei. Mas não sei se queres comentar um pouco sobre isto, de como é que nós poderíamos ir mais longe, de como é que nós poderíamos trazer a arte para dentro do projeto Alice, ou nós chegarmos até a arte. Eu acho que, em primeiro lugar, porque tu me contas e pelo que me informei, está trabalhando muito bem nesse aspecto. A mim parece que é muito importante o que vocês estão fazendo com o Edal, e com todos os projetos, em particular a música. A mim parece que é uma boa linha seguir por onde vêm vocês, tratando de interrelacionar-se com os músicos, com a música, e também ir expandindo para o público em geral, para a sociedade, que é muito importante e de isso se trata. Eu não sei que caminho poderiam tomar, mas eu sei que o caminho por onde vêm é muito bom. é o que eu encontro. Obrigada, Andrés. Vamos para uma última questão agora, que é um dos grandes desafios, se não depois o maior desafio do projeto Alice. porque o projeto Alice nasce, é um projeto europeu, que parte da Europa, embora, obviamente, seja um projeto que se alarga, como nós sabemos, muito para lá, muito para lá da Europa, mas que parte da ideia de que a Europa esgotou a sua capacidade para se transformar e para resolver os problemas e os desafios que enfrenta atualmente. ao nível da democracia, da justiça social, do ambiente, do acolhimento da sua diversidade interna. E, portanto, todo o projeto parte da ideia de que a Europa tem que aprender com o mundo, tem que aprender com as experiências e tem que aprender com o conhecimento que durante séculos de colonialismo invisibilizou, invisibilizou de uma forma violenta, depois talvez com menos violência, mas sempre nesta contiguidade colonial de que o que existe para o sul é um conhecimento que não é relevante e que não nos interessa. Nós procuramos contrariar isso trazendo experiências de várias partes do mundo. A questão que eu te coloco é, a partir da tua experiência, das tuas vivências, do mundo que tu tens vivido, o que é que achas que a Europa pode aprender com o mundo? Primeiro, meu país é um país atípico na América Latina, é um país sem indígenas, porque foram asesinados os poucos que havia em 1832, por aí, por um, a um chamado héroe, porque foi o primeiro presidente de Uruguai, e, bom, não há indios, é um país basicamente europeu, com cultura europea, que mira mais a Europa que para a América. Sempre teve a América as suas espaldas, o qual é muito daíno, porque estamos integrando a América Latina. Então, de vivências de meu país, não posso dizer muito, mas sim, o que eu aprendi e gostei do resto do resto da América Latina, eu acho que há sociedades indígenas comunitárias que se poderia aprender muito de elas, é o amor a terra, mas não só do cultivo, mas ao cuidado da terra, ao cuidar da natureza, ao cuidar todo o meio ambiente, ao respeito ao meio ambiente, e poder viver em paz e em comunidade sem, e fundamentalmente, sem este salvaje consumismo. Há sociedades em América que podem ensinarnos muito, digo ensinarnos porque eu me considero em parte da sociedade uruguaia com essa escola europea, digamos. Então, eu vei coisas que me parecem maravilhosas e pensei como aplicar isto em meu país, como poder lograr que se tome consciência de isto, porque estamos avançados por uma televisão que nos mostra que nos mostra um mundo fictício, um mundo frívolo, um mundo consumista e que vai para a destruição de todo o nosso planeta. Eu penso que há muitas coisas que se poden aprender de esses povos americanos que nos poden ensinar muitíssimo, muitíssimo sobre muitas coisas, sobre a sua cultura, mas de adquirir parte da sua cultura. Em quanto a quantidade de coisas, e falo até de medicinas, falo até de muitas coisas. Eu penso que tem que abrirse para esses povos e poder aprender muito, porque, como tu dices, isto já está agotado. e isto, o caminho para o seu futuro, se continua assim, é a destruição. Não é o humanismo, pelo menos como eu consigo. É por isso que tem que aprender muito. Andrés, eu agradeço-te imenso de teres estado aqui connosco. O concerto que nos ofereceste ontem, ao final da tarde, que foi um momento lindíssimo. Não sei se queres deixar mais alguma mensagem, se há alguma coisa que gostasses de... Sim, quero deixar primeiro, em quanto ao concierto, agradecimento a todos que foram, e, em particular, quero agradecer a vocês por a invitação, porque me faz muito feliz estar aqui, compartilhando com vocês, e não é nada mais importante que estar com amigos. Muito obrigada. Muito obrigada.